Até amanhã acontece em Brasília uma reunião da Rede de Educação Cidadã para avaliar os trabalhos realizados durante o ano e também planejar as atividades de 2013. Quem tem os detalhes pra gente é a repórter Isabela Zevedo. Isabela, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. A Rede de Educação Cidadã surgiu para aumentar o nível de organização dos movimentos sociais. E sobre este assunto eu converso agora com o diretor do Departamento de Educação Popular e Mobilização Cidadã, Celvino Reck. Boa noite, diretor. Queria saber um pouco mais sobre essa rede. Como é que funciona? São pessoas contratadas? São pessoas voluntárias? A Rede de Educação Cidadã surgiu em 2003, quando o presidente Lula lançou o programa Fome Zero, chamou Frei Beto para fazer a mobilização da sociedade no seguinte sentido. É preciso matar a fome de pão, mas também é preciso saciar a sede de beleza. Então ela mobiliza as pessoas beneficiadas pelas políticas sociais do governo. Ela trabalha, portanto, com as pessoas beneficiadas, quilombolas, indígenas, catadores de material reciclável. Ela envolve pessoas contratadas, ela envolve centenas de voluntários, pessoas que já animam comunidades hoje pelo Brasil. Então é uma rede formativa, educativa, de envolvimento, de mobilização das pessoas que são beneficiadas pelas políticas sociais do governo federal. E se o senhor podia fazer um balanço desse evento que está acontecendo agora em Brasília e também as perspectivas para a rede aqui para os próximos anos? Estamos completando agora 10 anos de Rede de Educação Cidadã. Este ano nós tivemos um grande envolvimento na Cúpula dos Povos, no Rio de Janeiro e na Rio Mais 20. Estamos fazendo o balanço desse trabalho este ano e como nós vamos completar agora 10 anos, estamos nos preparando exatamente para fazer a celebração desta data em 2013. E, portanto, chamar todos os movimentos sociais envolvidos em políticas sociais, participar da Conferência Nacional de Educação que está sendo lançada agora em novembro e, portanto, fazer com que a Rede Educação Cidadã, ela seja uma rede que ajude a construir cidadania, a construir direitos para as pessoas mais pobres deste país e, portanto, fazer com que a população pobre deste país possa participar, ser cidadã, saciar a sua sede de beleza, saciar a sede de direitos e ser cidadã. E este é o trabalho essencial da Rede Educação Cidadã e chamamos todos para participar. Todos podem participar em todo o Brasil desta rede como voluntários, porque participam de comunidades, participam de movimentos sociais, participam de pastorais, participam, enfim, fazer a construção de políticas públicas que envolvam o conjunto da sociedade com participação social, com participação popular. Este país tem que ser um país rico em direitos, tem que ser um país rico em participação social e popular. Obrigada, diretor, pela entrevista. E por falar em grupos que são beneficiados pelo governo, hoje eu conversei com alguns alunos que se formaram em cursos de capacitação com o apoio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Neste centro cultural em Brasília, 800 alunos já aprenderam uma nova profissão. São organizadores de eventos, costureiras, paisagistas. Isso só foi possível a partir de uma parceria firmada entre a sociedade civil e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Eu achei uma boa, porque eu não gastei nada e me ajudou muito. Abriu meus horizontes, porque antigamente eu não fazia nada, só queria saber de obra. Aí agora já tenho alguma coisa a mais na minha vida, né, uma profissão. Em média, são repassados 2 milhões de reais por cada convênio. Parcerias semelhantes já existem com organizações não governamentais de São Paulo e do Rio de Janeiro. A ideia é essa, tirar essas famílias dessa condição de vulnerabilidade, de baixa renda, de poucos acessos. E através de uma atividade produtiva qualificada, essas pessoas possam se inserir no mercado de trabalho. Esses alunos estão recebendo nesta sexta-feira o certificado de conclusão dos cursos, como web design, confeitaria e padaria. Daqui da escola, eles saem direto para o mercado de trabalho. Esses cursos serviram para qualificar, certificar essas pessoas, para que elas possam ir com mais segurança para o mercado de trabalho. A cara da cidade hoje é outra, porque as pessoas que estão trabalhando aqui no mercado, nas padarias, nas lojas, tem qualificação comprovada.